O primeiro jogo das semifinais do campeonato Brevinci de Futsal 2ª Divisão foi entre Correio Caramês e São Marcos. O jogo foi bastante pegado, mas quem fez o primeiro gol da noite foi o Anderson, 1 a 0 para o Correio Caramês. Logo depois, Klinilson empatou a partida, 1 a 1. Mas o primeiro tempo ainda foi recheado de emoções. Carlos colocou o Correio Caramês novamente à frente do placar, 2 a 1. Minutos depois, Eric deixou a partida empatada novamente, 2 a 2. Entre gol para cá e gol para lá, assim terminou o primeiro tempo. Na volta do intervalo, nos primeiros minutos de jogo, Anderson acertou um belo chute e fez 3 a 2 para o Correio Caramês. Após uma tabela bem trabalhada, o São Marcos empatou o jogo. O gol foi de Binho, 3 a 3. Quem foi prestigiar o jogo imaginava que a partida iria para a prorrogação. Isso se permanecesse o empate durante os dois tempos de 25 minutos. Mas não foi o que aconteceu. Faltando 2 minutos para o apito final, Gleidson marcou o gol da virada e o da vitória. O São Marcos surpreendeu. Placar final, São Marcos classificado para a finalíssima, 4, Correio Caramês, 3. Nosso time foi formado mais com uma forma recreativa, de amizade e com a idade mais avançada do que todos os outros. E nós conseguimos ao longo do campeonato acertar, talvez até pela experiência. O futsal é um esporte fantástico porque a inteligência, a tranquilidade, ela modifica os resultados. Assim nós chegamos à final e estamos muito satisfeitos com isso. Um grande jogo, né? Foi decidido, como você viu, no último minuto. E, cara, nosso time veio desacreditado por muita gente que não acreditaram na nossa equipe, nosso potencial. Mas tivemos uma conversa e mostramos que nós temos potencial, entendeu? Que falaram que nós íamos cair para a seletiva, mas graças a Deus estamos aqui, estamos na final, entendeu? Eu quero agradecer a loja Rabibis, o Marcos Quinto, que deu total apoio para a gente. E, graças a Deus, estamos na final. Sexta-feira, estamos aí. Vamos ao título agora. A segunda e última partida da noite aconteceu entre os Malas e Sem Crise. Dedé, o reforço do Sem Crise, que jogou em vários países da Europa, deu o passe para o primeiro gol. Quem marcou foi Rodrigo. O goleiro Biro ajudou com essa falha. 1 a 0. No primeiro tempo, Paulo Sérgio também recebeu a bola dos pés de Dedé. 2 a 0 Sem Crise. E assim, terminou os 25 minutos. No segundo tempo, o Sem Crise ainda perdeu muitas oportunidades. Teve uma, duas, três chances para marcar. Já os Malas corriam atrás do prejuízo. E ainda conseguiram marcar com Ednei. 2 a 1. Mas foi só isso mesmo. Sem Crise classificado 2, Malas 1. Nós sabíamos que ia ser uma partida super difícil. A gente acompanhou a equipe adversária dos Malas. Uma equipe muito qualificada. Mas a gente focou nos treinamentos da semana. E fizemos tudo o que a gente fez durante os treinos da semana. Então a gente saiu vitorioso. A gente já está com acesso à primeira divisão. Mas a gente quer o título. A gente vai continuar trabalhando esses dois dias visando isso. Mas sabendo que a dificuldade maior será a final. Sempre respeitando o adversário. E o público que veio aqui, prestigiou. Eu que sou de Belém e passei por vários países. Estou muito feliz por ter vivido esse momento hoje. A alegria é muito grande porque a gente vem se preparando há muito tempo. Mesmo no campeonato da Cidade Nova. E todos os dias a gente está se preparando. Graças à força de cada um, força de vontade de cada um de nós. Conseguimos chegar ao acesso. E graças a Deus estamos na final. Cé! 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 Cé!